Oi gente, hoje a gente vai fazer análise de episódio aqui do episódio 15 da terceira temporada de Legacies, aí o episódio, o penúltimo episódio da temporada, graças a Deus são 16, gente eu tô tão feliz que eles estão seguindo a linha de 16, por favor que não aumente, 16 tá ótimo, tá? Mantenha nessa pegada, então hoje a gente vai fazer a análise desse episódio, lembrando vocês que aqui na descrição você vai encontrar todos os links dos vídeos que já saíram no canal, tá rolando o react e análise de episódio, então vai dar uma olhadinha aí pra ver o que você curte, o que você quer ver aqui, então no mais é isso gente, se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais, estou da Patrícia e o Chapé e bora assistir aí esse episódio, Bom, a gente começa o episódio vendo que bebe muita, na verdade não bebe né, toma banho de referência ali em Star Wars, Star Wars é a grande referência desse episódio, O episódio é todo pautado em cima disso, a gente vê o porquê, a Lizzie fala que, depois de um tempo a gente vê que é a história que a Lizzie escreveu quando ela tinha 11 anos, que ela fala que tava muito viciada em algum livro ou filme, a gente já sabe que foi Star Wars, Mas vamos falar dos outros arcos primeiro, depois a gente volta nas meninas, tá bom? Falar do arco mais assim, aleatório que foi o Dorian, Alarque e Emma. O Dorian tá no hospital, o Alarque foi visitar, aí eles conversando ali de boa, a Emma chegou, ficou puta com o Alarque xingou ele até, o Dorian piorou, ele descobriu que o Endgol não morreu, porque o Dorian não se sara. E foi isso, e foi essa a trajetória deles nesse episódio. O outro arco que teve foi o Endg e Caleb, o Caleb tava dando um gelo ali no Endg, né, não querendo muita conversa com ele, e mostrando até uma amizade ali com o... como é que é o nome do menino, gente? O Jeff, então a gente vê ali o Caleb dando esse gelo ali nele, né, o Alarque até coloca os dois pra fazer uma tarefa juntos ali, pra ver se os dois voltam. A amizade que eles tinham, que era uma amizade bem bonita, na verdade. Aí, nisso, a gente rola ali o episódio vendo que o Caleb tá realmente puto com ele, e eu falei, gente, era ciúme do Ethan, ele tava com ciúme do Ethan. Mas o Ethan também é uma amizade que eu gostei muito com o Endg, sabe? Eu quero de volta aquela amizade do Ethan, mais Endg. E, cara, eu vou falar do Ethan lá na parte das meninas, porque pra mim, sabe, não vem na cabeça o porquê, mas lá a gente conversa se eu lembrar. Então a gente vê eles ali, eles acabam enfrentando o Endg, que até hoje eu não sei o que é esse Endg, mas eles enfrentam esse Endg ali, e a paz volta a reinar no mundo de Alfeia. Então a gente vê ali que eles, né, reataram a amizade deles, e que realmente ele tava com ciúme do Ethan, o que já deu pra perceber de muito tempo. Bom, o arco principal aqui é o das três meninas, né? A Lizzie, a Rupi e a Josie, elas tão compartilhando uma alucinação ali, cabulosa. Elas tão dividindo uma alucinação ali, e a alucinação é justamente sobre Star Wars. Assim, eu não curto muito Star Wars, confesso, mas eu até gostei dos últimos três que foram lançados, sabe? Mas eu não sou esse fã alucinado de Star Wars, que tem muita gente por aí, não. Pra mim é ok, os três primeiros. Eu só assisti o 456, que é o do Luke e da Leia, não é? E o da Rey agora. Só. O resto eu não assisti, não. Aí, nisso, a gente vê ali, né, elas naquelas alucinações. Primeiro, elas não entendem o que é que tá acontecendo. E depois que a Lizzie vai dar uma percebida ali de que... Aquele ali tá parecendo muito uma história que ela criou quando ela tinha 11. Ela tinha 11! Então, elas começam a lembrar o que é que tava acontecendo. Ela, na verdade, não lembra de muita coisa. Ela não lembra de muita coisa a respeito da história que ela criou. E é engraçado que toda hora alguma coisa acontece e as meninas olham, assim, pra ela e ela falam Eu tinha 11! Caralho! Eu tinha 11! Dá um desconto! É muito bom! Tá muito bom, gente! Tá muito... A parte da... As três é muito boa, sabe? Mesmo o roteiro sendo fraco, o episódio sendo fraco, as três funcionam super bem juntas. Sabe? Então, até nas ceninhas ruins, as três funcionam juntas e fica bom. Então, as três começam ali a tentar entender o que que tá acontecendo, né? E, novamente, elas percebem... Ah, a gente precisa de uma... A gente tá alucinando, o efeito vai passar. Ok! Mas a gente tem que correr porque vai sair ou saiu alguma coisa daquele buraco. E, quando sair, é melhor não tá desacordado, né? Porque não garanta segurança. Aí, nisso, elas começam a embarcar na história ali pra ver pra onde aquilo vai dar. E, nisso, é muito engraçado ver elas embarcando nessa história toda hora. Como eu falei, né? A Lizzie sendo julgada. Mas ela tinha 11 anos quando ela escreveu essa história. A coisa que eu ia falar do Ethan é que, em determinado momento, o Ethan aparece nessa alucinação e eu fiquei assim, gente, por quê? A Lizzie nem conhece o Ethan, cara! O Ethan é mó aleatório no rolê. Eu acho que pro Léo, que é o Ethan, não sair da série, eles fecharam um contrato. Ah, vamos fazer, sei lá, tantos episódios nessa temporada, você vai aparecer. Ou então, você vai se regular nessa temporada. Então, pra ele se regular na temporada, ele precisa aparecer em determinados X episódios. Então, eles vai, enfia ele em qualquer lugar que não precisava. Tipo, aquela alucinação lá da Hope, que não precisava do Ethan aparecer ali. Não precisava, mas ele apareceu. Eu tirando essa parte, eu fiquei, ok. Mas, na hora que o Ethan apareceu, eu fiquei, por quê? Gente, a Lizzie nem conhece o Ethan. O que que ele tá caçando na alucinação da menina? Que merda é essa? Então, a gente vê elas ali embarcando, né? E a Hope, em determinado momento ali, elas têm uma conversa profunda ali, que eu achei até bonitinho, né? De como elas se sentiam. E, às vezes, até se sente a respeito da Hope. E é realmente isso que eu falo. A Hope, ela é poderosa? Ela é poderosa. Mas, a Hope não precisa ser o centro de todo o universo, como a Helena era em The Vampire Diaries, que ficava chato. Sabe? Dá pra outras pessoas salvar o dia. Dá pra outras pessoas serem escolhidas pra alguma coisa. Dá pra dividir as tarefas. Sabe? Não precisa ser a Hope em todos os momentos. Sabe? A Hope tem que salvar todo mundo o tempo todo. Não! É isso que me irrita em Legacy, sabe? Que não divide nunca... Não, não... Como é que é? É... Sair dividindo as coisas, sabe? É só Hope, só Hope, só Hope. Isso me irrita. Então, ali, elas têm essa conversa, né? E tal. E elas meio que falam ali o que uma sentia pra outra. E, às vezes, até sente. E foi muito legal, pra falar a verdade. Ver elas compartilhando esse sentimento, assim. E colocando pra fora tudo aquilo que elas sentiam a respeito uma da outra. Sabe? Então, eu gostei bastante disso. E... É uma amizade que eu amo, né, gente? É uma amizade que eu gosto. Aí, nisso, depois elas terminarem todo o rolê ali, né? E tal. Durante a alucinação ainda, a Hope tem uma realização ali de como derrotar o vilão daquela alucinação. E ela vai sozinha. Ela derrota o vilão. Aparece as meninas lá. O vilão é o Malivó. Aparece as meninas. E ela tem a realização, né? De que, pra derrotar a Malivó, ela precisa virar tríbida. E sim, já tá na hora da Hope virar tríbida. Sabe? Já tá na hora da Hope ser quem ela deveria ser. É aquele negócio que eu falei durante o react, sabe? O Alaric falou, ah, mas eu não quero tirar coisas da Hope se ela quiser ter filho um dia. Congela os óvulos. Congela os óvulos, Hope. Depois dá pra fazer uma inseminação artificial. Não vai dar pra ser em você. Mas vai dar pra ser em outra pessoa. Vai ser sua filha, seu filho. Vai ser seu filho. Sabe? Então, dá pra fazer. Dá pra você ser mãe. Só não vai ficar grávida. Ou você é grávida agora. Pra ter o momento da gravidez. Mas eu achei legal essa ideia de guardar os óvulos. Eu achei interessante essa ideia de guardar óvulos, hein? Congelar óvulos. Eu achei interessante. Mas também tem aquela questão de que a gente não conhece como vai ser a biologia da tríbida. Sabe? Eu não sei como é que vai ser essa biologia dela. Será que ela realmente não vai poder ter filhos no futuro? Porque ela tá uma mistura ali. Será que ela realmente não vai ter? É tipo a urinesme de crepúsculo. Será que a urinesme vai poder ter filhos um dia? Não sei. É tudo novo. Essa biologia de híbridos e tríbidos. É tudo novo. Então, eu não sei. Gostaria de que me fosse esclarecido. Mas eu também não ia achar ruim se depois que ela virasse tríbida. Arrumasse uma desculpa aí de ela ter certas coisas que eram humanas. Sabe? Porque ela é uma tríbida, cara. Ela é a mistura de três coisas. Ela não é só vampira congelada no tempo. Ela é outras coisas também. Então, pra mim, funcionaria, tá? Ela poder engravidar depois. E entra naquela outra coisa que eu já falei nos episódios pra trás aí. E transforma o Landon em vampiro. E assim, ele pode ficar com a roupa. Ih, eu parei pra analisar outra coisa aqui. A roupa virando tríbida. O sangue dela cura? Mordida de... De lobo? Ou não? A mordida dela vai ter veneno de lobo? Ou vai ter veneno de vampiro? Gente, é muito questionamento. Não, mas vampiro não tem veneno. Eles transformam pelo sangue. Gente, eu tô adorando esse debate. Conta aqui pra nós, gente. O que vocês acham? E finalizando, a gente viu ali o gostosinho do Clark que voltou, gente. Do toalho, meu Deus. Eu pego. Gripe, gente. Eu tô com frio. A gente viu que o Clark voltou. Gente, pra falar a verdade, eu nem lembro como o Clark morreu. O Clark não perdeu a cabeça, não, gente? Ou ele só foi comido pelo Malivó? Jogado em Malivó? Eu não lembro. Eu não lembro qual foi o fim do Clark, pra falar a verdade. Mas o Clark voltou. Pra quê? Não sei. Eu já imaginei que ele iria voltar, porque eles estavam fazendo uns flashbacks ali com o Clark. Então eu imaginei que ele poderia voltar. Qual vai ser o adicional dele nessa história? Não sei. Eu só quero um vilão carnioso. Um vilão, assim, físico. Sabe? Pare com essa palhaçada de Malivó. Coloca um vilão só na temporada. E deixa o pau quebrar. Sem ser Malivó. Essas besteiras de monstro semanal que pra mim já deu. Tá bom? Também. O que eu espero do próximo episódio, é que ele acabe com o Hope sendo transformado em tríbida. Né? Ela morrendo. E fazendo aquela coisa bem crepúsculo. Aí morreu. Aí o povo lá falando, será que ela vai voltar? Que não sei o que que tem. Aí acaba assim. Tum. Ah! Eu quero. Uma coisa bem crepúsculo. Quero. Quero. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Diz aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Tá bom? Então é isso, gente. Se inscreve no canal, curte o vídeo e me siga nas redes sociais. Todas. Pátria e a Chapéi. E até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.